Ei, se liga, eu ouvi uma frase hoje muito interessante, e essa frase diz o mundo não será destruído propriamente pelo mal, mas por aqueles que assistem o mal, eles enxergam, observam, veem, e eles por omissão escolhem ser omissos e não fazem absolutamente nada. E aquilo eu fiquei chocada, meu coração, sabe, ficou, por quê? Porque eu já cometi esse erro também, em situações até bastante pessoais, eu já fui omissa, eu enxergava que tinha alguma coisa errada, sabe quando você vê que tem alguma coisa errada, que tem um mal instalado ali, eu por medo, por, às vezes, ignorância mesmo do assunto, às vezes falta de conhecimento, eu me fiz omissa, como eu me arrependi. Então fica o meu recado aqui, não seja omisso ao mal, beijo no seu coração.